Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do Akashi Quimicamente Alterado, Gengar Hits, produção Ravage e Nine Records, rapaz Vamos embora, sem mais, e play Nossa, mano Cacete, mano Cara, olha essa letra, mano Nossa, é muito brabo, velho Cara Olha esse moleque, mano Ihashi A caixa, mano Sério, mano O que que foi isso, parça Cara, sério, essa música ficou muito boa, mano O cara ainda, pô, meteu ainda Rimou no flow do Fifty Cent, tá ligado, mano? O cara é muito brabo, mano Como que pode, velho? Ô Akashi, de verdade, mano Na minha opinião, essa foi um dos teus melhores sons, velho Porque a letra ficou impecável, velho Ficou impecável, mano O que que é isso, velho? Não, sério, mano Eu tô de cara, velho Meus parabéns, essa música ficou muito boa E eu vi, mano Que a Acho que A Gengar, ela Eles lançaram vários sons sobre The Boys, né? Esse som aí Não sei em quem que é baseado, mano Deixa eu ver Porque, tipo, eu vi que teve uns lances ali de Tipo Maeve Vault Eu não sei em qual personagem que foi baseado essa música, tá ligado? Talvez no Soldier Boy ou no Capitão Pátria Não sei, talvez no Billy Porque disse ali Com grandes poderes Você se torna um otário Ou alguma coisa assim Eu acho que ele disse isso Isso aí é uma frase do Billy, não é? Do Bruto Creio que seja Mas, enfim, Akashi Meus parabéns, mano A música ficou muito boa de verdade, parça Me Assustei, velho Eu não esperava esse 50 Cent aí Ficou muito Pica, filho Você é brabo Esqueça tudo Enfim, rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Sem assombrar Até o próximo vídeo E falou